Minha sonha sonha de Minha sonha sonha de Minha sonha sonha de Sokhih bada nir doiare Me bejo lear high, cor ele chal high Láguei muaiare Sônia 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 are Sokhih bada nir doiare Sônia 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 are Sokhih bada nir doiare Sokhih bada nir doiare Recording by Arohi Recording Studio Aray naanhe umar mein bhaiila rahe Sunay sokhih sade Dharay la pia ta diya Dera la lage la diya pujhha di Aray naanhe umar mein bhaiila rahe Sunay sokhih sade Dharay la pia ta diya Dera la lage la diya pujhha di Pagkya anhaar chhuye jogaar Pabari kala yare Sonyo 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 dhe Sokhih bada nir doiare Sonyo 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 dhe Sokhih bada nir doiare Chhokhih 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 bada nir doiare